Mô de Juba Mô de Juba, seja bem-vindo à roda. Na África Ocidental, a expressão Mô de Juba é uma saudação que significa meu respeito e meus cumprimentos. É dessa maneira que venho cumprimentá-lo e convidá-lo a contribuir na construção da disciplina Inclusão e Diversidade Cultural na Educação Profissional e Tecnológica. Para mim, é um grande prazer reencontrá-lo nesta nova disciplina e poder compartilhar uma nova trajetória de estudos e aprendizagens. Como sabe, meu nome é Gustavo Henrique Araújo Ford, sou capixaba, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo, doutorando em Educação pela UFES e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Instituto Federal do Espírito Santo, onde desenvolvo estudos na temática Diversidade Cultural, Africanidades e Inclusão Social. Nesta disciplina, temos como objetivo fomentar o debate Inclusão e Diversidade Cultural na EPT em torno de três eixos norteadores a saber. 1. A necessidade de reconhecer as dimensões históricas e culturais das construções da diferença e seus mecanismos de classificação e hierarquização. 2. A compreensão de que as categorias Educação, Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia são indissociáveis da formação humana. 3. A reflexão sobre a educação profissional tecnológica como possibilidade de inclusão social. 4. Como na disciplina anterior, destaco a importância de ficar atento aos prazos a serem cumpridos, tanto dos estudos quanto das atividades. 5. Hoje, no Brasil, vivemos um momento ímpar na educação. Nunca termos como diversidade, multiculturalismo e inclusão social estiveram tão evidentes. Assim, somos convidados a ocuparmos o lugar de protagonismo neste debate, de maneira a contribuir para a promoção de uma educação livre de preconceitos, intolerâncias e exclusão. No mais, desejo fortemente que tenhamos bons estudos. Um abraço!